Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu quero mostrar como eu fiz essa lombadinha decorada e aqui a gente finalizou então o projeto do mini álbum, só vai faltar as fotos e assim que eu tiver com as fotos colocadas no mini eu vou mostrar pra vocês vou compartilhar tudinho lá no meu Instagram, tá jóia? então me acompanha lá no Instagram também, eu vou deixar meu arrobinha aqui pra vocês me acompanharem por lá e eu vou mostrar e eu vou falar como eu fiz essa lombadinha decorada, tá? eu tinha gravado todo esse passo a passo da lombadinha aqui, porém o vídeo ficou muito fora de foco então eu quero apenas mostrar pra vocês, explicar como eu fiz, tá? então aqui a gente tinha feito, colocado as lãs, logo abaixo da lã eu coloquei uma gase colorida a mesma gase que eu usei aqui, da mesma cor, eu coloquei embaixo e eu transpassei entre a lã e deixei os fiozinhos pra fora posicionei ela aqui sem colar aí eu vim com as flores menores, aqui no caso das verdes coloquei as flores verdes aqui tá? preciso recolar essa florzinha aqui que tá solta coloquei as flores verdes aí eu vim e coloquei a flor amarela e posicionei essas duas menores aqui pra dar um charmezinho extra e ficar mais completinho posicionei as folhinhas que eu tinha feito aquareladas então coloquei duas folhinhas aqui coloquei esse cogumelinho de biscuit que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu fiz esse cogumelinho coloquei esse botão encapado é um botãozinho encapado pra dar a intenção aqui mostrar, né? simbolizar um cogumelo visto de cima e ficou super coordenadinho tá vendo? o cogumelo, o botão encapado com a capa coloquei o botãozinho passado a linha pipa que a gente já usa esse botãozinho ele já vai aparecer em outras páginas aqui do projeto então tudo que eu usei na capa é o que vai aparecer dentro do mini álbum, tá? coloquei depois strass e ficou assim, finalizadinho o arquivo de corte dessa flor aqui dessa flor e dessa pequenininha eu tenho lá na minha loja é um arquivo de corte em formato SVG pra você cortar na sua plotter de recorte na sua silhuete, tá? aí você só vai modelar ela, a florzinha, com um boleador então aqui ficou assim, o projetinho pronto eu gostei bastante desse mini álbum espero que você tenha gostado também tenha acompanhado todo o processo e eu vou deixar no final deste vídeo o vídeo anterior onde a gente terminou de fazer fez a última página e você pode acompanhar e você pode acompanhar todos os vídeos aqui no canal são todos esses vídeos anteriores a esse você consegue ver o passo a passo completo é a tua aulinha completa de como fazer esse mini álbum desde a estrutura até colocar aqui as páginas internas fazer todo o layout fazer o boleado dos impressos porque tudo que eu usei aqui é um kit digital meu, tá? e você pode comprar lá na lojinha e tá rolando cuponzinho de desconto se você usar o cupom 13 anos você tem 10% de desconto o cupom tá válido até 1º de junho e se você viu esse vídeo até aqui deixe aqui pra mim nos comentários a palavra MINI e eu gostaria de te pedir uma gentileza pra você apoiar esse nosso projeto de vídeos aqui do canal você pode apoiar de várias formas curtindo, comentando, compartilhando compartilhando nos seus grupos de facebook e de whatsapp ou indo lá na loja Famaura comprando qualquer produto nós temos produtos a partir de 5 reais e 38 centavos então esse foi o vídeo de hoje espero muito que você tenha gostado se gostou curta não deixe de se inscrever no canal compartilhe com os amigos beijos tchau 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 tchau